E aí o Nubank pode quebrar? Vale a pena ter o seu dinheiro no Nubank? Porque se quebrar você pode ter sérios problemas, mas eu recebo tantas perguntas do Nubank as pessoas estão admirando e sendo conquistadas aí pelos bancos digitais no geral. E nesse vídeo nós vamos falar todas as informações do Nubank, vamos falar também dos grandes bancos entre outros bancos digitais, tá legal? Então fica até o final do vídeo que tem muita informação legal e tem novidades e presentes pra você. Tem novidade no canal, vamos fazer um sorteio aqui, vocês merecem, principalmente quem me ajuda, tá? Quais são as regrinhas e quais são os prêmios? Vamos lá. Você vai concorrer a uma garrafinha do projeto que eu sou sócio, junto com a Carol Dias do Riqueza em Dias pra você usar na sua academia. Você também vai concorrer ao livro da Carol Dias, o Rumo à Riqueza, que vai te ajudar a investir de forma mais qualificada. E isso aqui vai chegar direto na sua casa. Mas quais são as regrinhas, mestre, pra eu poder participar? Bom, vamos lá. Você vai ter que comentar aqui embaixo, neste segundo, qual é o banco que você investe. É bancão? Coloca lá. Bradesco? É banco digital? Coloca lá. Nubank, Banco Inter? Mas coloca aqui embaixo, neste vídeo. Tá legal? O sorteio vai rolar nesta quinta-feira, no meu Instagram, ao vivo, na live que eu farei pra vocês também. Detalhe! Não esquece de curtir o vídeo. Pra participar do sorteio, tem que estar inscrito, tem que curtir o vídeo e tem que comentar aqui embaixo. Qual banco digital você investe? Coloca aí. Vamos lá, bora pro sorteio, mas agora vamos falar do vídeo. Olha essa matéria que eu trouxe aqui pra você. Bancos digitais atingem 21 milhões de downloads em maio de 2021. No último mês, os aplicativos bancários e as carteiras digitais registraram cerca de 21 milhões de downloads, segundo um levantamento do Bank of America, que registra os dados do App Store e do Google Play. E vamos aí, meu novo assistente. Coloca a sua foto aqui, Alex. Porque ninguém ainda conhece o Alex. Todo mundo conhece o Capote, mas ninguém conhece o Alex, que trabalha na minha equipe agora. Então coloca a sua foto aqui, Alex. Alex, coloca na tela aí quais foram os aplicativos mais baixados no mês de maio. Então vamos lá. Os apps mais baixados pelos usuários foram Nubank com 2,7 milhões de downloads, Banco Pan com 2,3 milhões de aplicativos baixados, PicPay com 2,2 milhões, PagBank com 2,1 milhões e o C6 Bank com 1,4 milhões. No total foram 20,8 milhões de downloads, representando uma alta de 2,3% na comparação com abril. Então vocês estão vendo que o crescimento dos bancos digitais ainda segue muito forte. São várias oportunidades, são vários bancos digitais, tentando conquistar aí o público com vários prêmios, com vários benefícios. E claro que os bancões são afetados. Eu acho que os bancões vão sumir do mapa? Não. Os bancões são muito eficientes, eles fazem aquisições, eles têm dinheiro para captar, eles têm dinheiro para emprestar, eles têm dinheiro para te dar limite de cartão de crédito, que muitos bancos digitais ainda não conseguem. Então eles não vão sumir. Mas os bancos digitais sim, chegaram para ficar. Mas eu também trouxe aqui um comparativo de quantos aplicativos foram baixados, qual foi o bancão campeão aí. Coloca na tela. Os downloads de aplicativos de bancos tradicionais somaram 7,4 milhões no mês passado, uma diminuição mensal de 8,7%. Segundo a pesquisa do BOFA, foram separados os downloads do app da Caixa, que tem 1,7 milhão, dos da Caixa Tem, que tem 1,6 milhão. Logo em seguida vem o app do Banco do Brasil, que teve aí 1,1 milhão de aplicativos baixados. O Bradesco teve 1 milhão de aplicativos baixados, o Santander Brasil 973 mil e o Itaú Unibanco 910 mil. E já na sequência vamos falar de plataformas de investimentos. Foram registrados 1,7 milhão de downloads no mês passado, uma alta de 7%. Liderando o ranking está o BTG 961 mil, a XP teve 222 mil, a Rico teve 159 mil e a Clear teve 130 mil. E a Easy Invest vem aí no final da fila com 106 mil. Lembrando que a Rico e a Clear fazem parte do mesmo grupo XP, então devem ser somados aí no mesmo grupo. Vamos falar agora um pouquinho de Nubank. Estima-se que a fintech brasileira já tenha 40 milhões de clientes. O Nubank vem expandindo sua base aí de uma forma muito rápida. E várias pessoas que eu converso gostam muito do banco. A grande forte do Nubank é o atendimento. Falam que o atendimento do Nubank é algo inexplicável. Tá legal? Se você também concorda com isso, aproveita e comenta aqui embaixo que você gosta do Nubank, que você ama o Nubank, porque realmente parece uma torcida organizada ali em volta do Nubank. Muita gente gostando do atendimento e dos serviços. Quem tem aquele cartão roxinho, passa pra nós aqui que está muito satisfeito com os serviços do banco. Lembrando que muitas pessoas estão saindo dos grandes bancos porque estão insatisfeitas, ou porque o gerente não dava atenção, ou porque chegava ali no banco e também não era bem tratado, os produtos não eram bem oferecidos, enfim, você se sentia mais um na fila do pão. Fora todas as taxas que você tinha que pagar pros bancos. Vou fazer DOC paga, vou fazer TED paga. Então os bancos digitais chegaram pra conquistar as pessoas, principalmente pela facilidade e pelos serviços gratuitos. E quem é fã do Warren Buffett por aí? O velhinho que conquistou milhares de investidores pelo mundo, é o maior bilionário da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e ele investiu no Nubank. Foi notícia aí no Brasil inteiro. E olha essa notícia que legal. Nubank recebe aporte de 500 milhões de dólares de Buffett e já vale mais que XP e Banco do Brasil. Hoje com esse aporte, a Nubank já está avaliada em 150 bilhões de reais. Ela está colocada apenas de grandes bancos hoje no Brasil e já vale mais do que XP e Banco do Brasil. Vamos ao ranking dos bancos mais valiosos. A instituição que mais vale hoje, mais valiosa no Brasil, de bancos, é o Itaú. Vem em primeiro lugar com cerca de 300 bilhões de reais. Em segundo colocado nós temos o Bradesco com 255 bilhões de reais. Na terceira posição o BTG, que vem crescendo muito com 176 bilhões de reais. e Santander Brasil com 169 bilhões de reais. E na quinta posição nós temos quem? O Nubank com 150 bilhões de reais. Então olha a proporção que o Nubank tomou. Olha a proporção e grandeza que o Nubank vem ocupando. E sim, vem tomando espaço aí dos grandes bancos. Não tem jeito. Chegou para ficar. Para você ter uma ideia, a Nubank já vale mais do que o Banco do Brasil. Se o Nubank vale 150 bilhões, para você ter uma ideia, hoje a XP vale 117 bilhões. E o Banco do Brasil 103 bilhões. Para você ter uma ideia aí da imensidade de valor que o Nubank alcançou. Mas aí vem o ponto de interrogação. O Nubank não dá lucro. Em 2019, o Banco deu 313 milhões de reais de prejuízo. Em 2020, o prejuízo caiu para 230 milhões, mas é um prejuízo a ser considerado. Como a companhia não tem capital aberto, ela não é obrigada a demonstrar, a colocar para nós os balancetes trimestrais. Então são informações que nós apuramos que nos últimos dois anos, o Nubank deu este valor de prejuízo. É importante frisar o seguinte, o Nubank já tem uma estratégia diferente dos grandes bancos. Os grandes bancos querem vender produto, vendem as suas tarifas, cartão de crédito com anuidade. Sempre foi a estratégia dos grandes bancos. Fazer empréstimos, ganhar juros. O Nubank veio com uma estratégia diferente. Ele já sabia. Os investidores de Nubank já sabiam que a empresa não visava lucro. O que ele fez? Ele ofereceu vários serviços de qualidade a zero tarifas para conquistar o coração dos investidores ou dos correntistas. Ou seja, sua base cresceu muito rápido devido a tantos benefícios. Então a estratégia de Nubank foi diferente. E aí é o seguinte, a grande pergunta que fica do mercado é uma hora o Nubank precisa gerar lucro. Os investidores estão ali? Claro, todo mundo quer ganhar lucro. Eu como acionista, o Nubank vai abrir ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. São notícias que chegam para nós. Eu gosto de investir em empresas que dão lucro. Por que o Warren Buffett investiu no Nubank se o Nubank dá prejuízo? Porque o Warren Buffett visa o longo prazo. Ele visa que o Nubank sim será capaz de trazer receitas que vão trazer lucros futuros. E ele, claro, vai vender sua parte depois na Bolsa de Valores. Tá legal? Mas a grande pergunta é, o Nubank tem risco de quebrar? Na minha opinião, não. Não corre esse risco. Todos os investidores, inclusive o Warren Buffett, já sabem que a estrutura e a estratégia do banco hoje é conquistar cada vez mais clientes. Por quê? Hoje ele tem 40 milhões de clientes. Já estão falando que ele vai migrar para o México e para a Colômbia. Ou seja, daqui a pouco ele tem 100 milhões de clientes pelo mundo. E aí ele começa com tarifas pequenas, tarifas baixas ali para os seus clientes. Lembrando que o banco hoje é 100% digital. Ele não precisa de grandes estruturas físicas para atender os seus clientes. Não precisa de agência, não precisa de grandes investimentos em relação ao material físico. Então, eu vou te passar essa pergunta. Nubank deve abrir as suas ações aí para venda, para conquistar novos acionistas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Você hoje seria um desses investidores? Aproveita e comenta aqui embaixo. Sim, eu invisto, não me importo com prejuízo. Não, quero esperar, ver se esse lucro vai aparecer, se esse banco realmente vai conseguir dar lucro. Então, essa é a grande pergunta que o mercado faz hoje. Quando que o cartão roxinho vai começar a cobrar tarifa? Quando é que o Nubank vai começar a conseguir trazer receitas? E para isso, talvez tenha que magoar algumas pessoas, alguns clientes que estão acostumados com o serviço gratuito. Tá legal? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece que nós temos sorteio. Se você não viu, pulou o começo do vídeo, volta lá para o começo que tem sorteio, tem garrafinha e temos também o livro da Carol Dias para você investir melhor. Tá legal? Um grande abraço e bons investimentos.